Olá meus irmãos e irmãs e a todos que neste momento estão me ouvindo através desse canal. Irmãos, quero pedir a vocês que fiquem comigo nesse vídeo até o final, porque estou levando para vocês um vídeo muito interessante, muito importante mesmo, uma coisa que eu espero que ninguém me critique, porque se você me criticar, olha, eu não vou ligar para isso não, eu não vou ligar para isso, mas o que eu vou falar aqui é uma realidade, você pode acreditar nisto, pode acreditar porque é uma verdade, esse vídeo, ele é um vídeo que você talvez vai ficar em dúvidas, mas será que é verdade o que o discípulo está falando, irmão, irmã, ouvinte, não existe e será, é uma verdade, fique comigo até o final do vídeo, eu vou te contar agora. Muito bem, vamos ao que interessa, vou falar da minha pessoa, cada um de vocês tem uma imaginação do que eu estou falando, que é uma realidade, sem dúvida nenhuma. em 1960, onde eu estava, na cidade santa, você já deve estar pensando com você aí, olha, esse irmão está meio, não sei não, hein, você já deve estar pensando se você já não comentou, porque eu nasci um pouco mais para frente, tá bom, quando Jesus esteve aqui no ano 1, eu estava na cidade santa, o que esse irmão está falando, não acredito nisto, ah, então, bom, espero que eu vou te falar agora, que agora você vai ficar mais ainda, né, pensativo da minha pessoa, será que eu estou assim meio, não pensa nisso não, hein, porque eu não estou não, eu estou falando uma realidade e eu vou te provar o que eu estou te falando, que é verdade, quando Deus fez o homem do barro e soprou o fôlego de vida em suas narinas, é isso mesmo, a alma, eu estava na cidade santa, o que esse irmão está falando? irmãos, irmãs, entra na espiritualidade, seja espiritual, esquece o materialismo, entendeu irmão, entendeu irmã, vou trazer para vocês uma parte do que eu estou falando que é uma realidade, veja bem, então, o senhor Deus soprou fôlego de vida naquele boneco de barro e ali se transformou, né, no Adão, o primeiro homem que veio ao mundo, foi o primeiro, depois o senhor fez a sua companheira, não do barro, mas da sua própria costela, na costela de Adão, mas aonde o discípulo aqui estava mesmo? Na cidade santa, alguém pode imaginar, mas esse homem nem existia, nem imaginava de existir, mentira, sabia? Mentira, porque o seguinte, eu estou aqui, por permissão de Deus, você está ouvindo esse vídeo, esse áudio, por permissão de Deus, aonde você estava? Em algum lugar bom, só que você não sabia, só que eu também não sabia, sabe por que também? Porque senão você não ia existir nunca, mas você hoje existe, eu hoje existe, e nós viemos de um lugar muito lindo e muito bonito, cidade santa. Mas o que esse irmão quer dizer com isto? Irmãos, vejamos bem, dentro da espiritualidade, do que vai valer mais em nós, do que vale mais, vai valer não, do que vale mais, isso é para provar que nós somos fracos e nós somos faltantes e erramos até no falar, tá bom assim para você? Vale mais, é a nossa alma. Da onde veio a alma de Adão? Da cidade santa. Então, o seguinte, Deus nos escolheu através do seu filho e através de milhares deste mundo para nos levar de volta para a cidade santa. Você sabia disso, irmão? Você sabia disso, eu sou feliz. Analisa bem do que eu estou falando para você. Está vendo como você estava pensando errado da minha pessoa? Pensa bem, deixa o Espírito de Deus trabalhar em você para você ver que realmente é uma realidade do que eu estou falando com todos vocês, ok? Então, irmão, estávamos, estávamos acima de tudo. Estávamos, sabe com quem? Com o Pai Celestial. Exatamente. Por isso que nós nascemos. Observamos que tem gente, ou podemos assim falar melhor uma palavra mais adequada, até mais educada, né? Até mais educada. Tem crianças, bebês, né? Que não vem, que não nasce. Ou quando nasce, morre. E se morreu, acabou. Mas lembre de uma coisa, se ele nasceu, a alma dele volta para um lugar que se chama paraíso. Não é isto mesmo? Não para a cidade santa. Mas ele veio de lá, mas voltou. Não para lá por enquanto, para o paraíso. Mas para o paraíso. É bastante complicado essas perguntas e respostas que eu estou dando aqui nesse vídeo. Nunca fiz e nunca imaginei de fazer um vídeo, um áudio desse para vocês. Então, irmão, irmãos, por isso que nós fomos escolhidos. Como disse Jesus, muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. Mas os poucos escolhidos são como a areia inumerável da praia do mar e as estrelas do céu que não pode contar. Os 141 mil foram escolhidos. Os 12 discípulos. Vamos tirar os discípulos. Vamos colocar agora os 12 apóstolos. Eles vão sentar nos 12 tronos, nas 12 cadeiras. Você acha que é cadeira de prata? Você acha? Ainda tem essa dúvida? Claro que não. É o ouro puro. E eles vão julgar as 12 tribos de Israel. E o que você me diz disso? Aí você está pensando o que de mim? Está me criticando? Não tem problema. Já te falei no início do vídeo. Eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Mas como o discípulo sabe disso? Mas se for o próprio mestre, o meu mestre, o seu... Claro, se você acreditar, né? Em nosso Senhor Jesus Cristo, que falou. Não? Então é só você examinar as escrituras. Que ela vai mostrar pra você o espiritual, não o material. Porque o material não me interessa. A matéria não interessa pra Deus. Não. Ela é por pouco tempo aqui na Terra. Você acha que 80 anos é muito tempo? Você acha que 90 anos é muito tempo? Ah, ele viveu... Ele tem 120 anos. Você acha que isso é muito tempo? É nada. Isso é pouco tempo. Você quer trocar a vida eterna para sempre? Por esse tempinho só de idade que você vive aqui nesse mundo? Nesse globo terrestre? A si mesmo? Em aflições? É... Aqui não é lugar de regozijo. Não. Aqui é só uma experiência que nós estamos passando. Eu tô aqui, mas eu não sou daqui. Estou aqui de passagem. E você? Vai ficar por aqui? Eu tenho certeza que eu não vou ficar. Ah, mas não tem que descer o sepulcro? Não vai virar a Terra de novo? Ah, você tá falando aí do corpo carnal, né? Você tá falando do tabernáculo humano? Não. Eu estou falando do tabernáculo espiritual. Eu estou falando aqui da alma. Né? Então, ela não fica por aqui, não. A minha, não. A minha vai pra Cidade Santa. Bom. Mesmo eu indo para o paraíso, depois eu vou pra lá. Porque todos que vão para o paraíso, vão entrar na Cidade Santa. Você me entendeu? Agora, aqueles que vão para o Hades, você sabe disso. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Por isso que eu te falei. Fique comigo no vídeo até o finalzinho. Ele vai ressuscitar na segunda ressurreição. Ah, mas por que a segunda ressurreição? É claro que era a primeira e a segunda. A primeira é para aqueles que guardaram os mandamentos e andaram e seguiram a doutrina do Filho de Deus. e não pecaram para a morte. A segunda é para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu único Salvador. Ou aceitaram e pararam e voltaram para o caminho largo e pecaram para a morte. É a segunda ressurreição. Vão ser julgados segundo as suas obras. Olha, se você quiser acreditar em mim, acredite. Se você não quiser também, não tem problema. Entendeu? Eu já te falei no início do vídeo. Não tem nem problema você me criticar. Porque sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Olha, presta bem atenção. Porque quem está pecando não sou eu. Todos os críticos e todos aqueles que criticam, pecam. É, ué. Você pensa que a crítica não é um pecado? Claro. Lógico que é. Quantos que criticaram Cristo, nosso Senhor? Quantos que pecaram e vão pagar por esse pecado que cometeram? É um perigo, meus irmãos, minhas irmãs. Esse caminho, esta obra de Deus, não é para qualquer um. É para aquele que deixa ser guiado por Deus. Está certo? Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo com as novas novidades. Se assim Deus permitir. Deus seja louvado. Amém. Amém.